Atendimentos médicos especializados, exames, serão realizados em Rolim de Moura. Aproximadamente mil atendimentos em diversas áreas. O objetivo da ação é diminuir a fila de espera por atendimentos especializados, que estão paralisados por conta da pandemia. Com o intuito de zerar a fila de espera por cirurgias de catarata em todo o estado, o governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Saúde, a CESAL, realizará aqui no município de Rolim de Moura o projeto Enxergar. Cirurgias de cataratas. Realmente serão centenas de pessoas contempladas aqui de Rolim de Moura, além dos vários municípios, dos oito municípios aqui da zona da mata. Então serão realizadas em Rolim de Moura, é um pedido do governador. E além disso, as consultas também, o projeto Saúde no Interior, criação do governador Marcos Rocha, para levar a saúde para os municípios mais distantes. Traremos vários especialistas médicos para atender as pessoas aqui, para não precisar se deslocarem para Porto Velho ou para outros municípios para serem atendidas. Ou seja, as pessoas da zona da mata que têm problemas médicos, problemas de saúde, que precisam passar com um médico especialista, serão atendidas aqui. Parceria do governo do estado de Rondônia com a prefeitura de Rolim de Moura.